Bem amigos, eu sou contra o paternalismo no futebol, totalmente contra. Não gosto de atitude paternalista, de treinador para jogador, sabe, de diretor para jogador. Eu acho que isso não é profissionalismo. Se evitar esse tipo de relacionamento, melhor, porque aí você cria um vínculo estritamente profissional. Então os caras jogam, são bem pagos ou são mal pagos, mas recebem o salário e acabam fazendo o trabalho que eles têm que fazer sem o maior vínculo afetivo. Mas infelizmente isso no futebol brasileiro não acontece. A maioria das vezes, todo mundo mistura tudo, profissionalismo, afetividade, emocional, e aí sai uma confusão danada. Por exemplo, é o que está acontecendo com o goleiro Júlio César no Corinthians. Imaginem, senhores, que a partir de hoje o elenco corintiano está superprotegendo o companheiro. Por que estão superprotegendo o companheiro? O próximo adversário do Corinthians é o São Paulo. E o Rogério Ceni pode fazer 100 gols de novo no Corinthians. É, é uma conta meio de maluco, mas é mais ou menos assim. Oficialmente, nas contas do São Paulo, o Rogério tem 101 gols. Mas segundo a conta da FIFA, ele desconsidera dois desses gols. Então, o Rogério, na verdade, está com 99 gols. E ele pode fazer mais um. Se ele fizer mais um, e o próximo jogo contra o Corinthians, não fez contra o Ceará, não teve falta lá na entrada, dá para ele bater, ainda a sorte do Ceará, mas pode fazer o Corinthians. E se ele fizer dois 100 gols, centésimos gols, melhor dizendo, no bracinho do Jacaré, eu quero ver o que vai acontecer. Vai ser a falência total. Por quê? Porque a diretoria blinda o rapaz, né? E também, por outro lado, os companheiros e o técnico Tite, os companheiros fazem um círculo protetor sobre ele, como se ele fosse um bebezinho, né? Que precisasse disso. E o técnico Tite e o paternalista danado. Porque no banco está Renan. Não tem nem o que pensar. O goleiro tinha que ser o Renan. Já contra o São Paulo. Mas não. Vai jogar o Júlio Certo. E pode ser que ele tome duas vezes o centésimo gol do Rogério Certo. É o fim da picada. Só me faltava essa. Está vendo o que dá a ser paternalista? É só fazer aquilo que precisa fazer, que não tem erro. Não dá confusão. Mas no Corinthians não é assim. Haja coração nesse final de semana para o corintiano. E tenho dito.